2. A gente vai lá e ir lá. É lá embaixo, lá. Não vai lá. Correu. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 7. 6. Música 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 Não, não. Ele tá... Pode ir lá. Não, não. Pode ser um grato mesmo. Porquinho veio mais grande. Aí o Gustavo entrou no meio do mato Aqui no meio da cana e achou o porco Pra que carabina, né? Pra que cachorro, então, Gustavo? Ele pegou de dois, né? Pegou? Mas foi só de dois. Você tirou o outro? Não. O fuzil foi aqui. Foi aqui de fuzil, sim. Vamos arrastar ele. Isso aqui é uma bicheira, né? Não, não, pô. Tá sangorrando, hein? Aí, Rôia. Três porquinhos já, hein, Rôia? Pois é, ué. Três machos. Que que você não tirou de dentro da caminhonete, Rôia? Não, ele escolou pra minha espelha. Vai, acelera! Para, para. Para, para. Caralho. Vai pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Olha lá, parou. Parou, parou, para, 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 para. É eu. Vai? Descergo, descergo, descergo. Acelera, acelera. Aqui, 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 aqui. Parou, parou, parou. Parou, não atire, não atire. Tá no rumo, não, tá no rumo. Não atire. Caiu, caiu. Põe aqui, teu irmão, põe aí, teu irmão. Desculpa aí os meninos ter matado o porto seu. Vocês me desculpem ter matado o porto? Não, vizinho, não vai reclamar não, vizinho. Oi? Você já vai reclamar alguma coisa, vizinho. Olha aí, eu bato a feira, vizinho. Olha onde que ele deu o tiro. Não acertou o tiro não, vizinho. O que? Porque acertou o tiro para o vizinho. Olha onde que ele deu o tiro. Ele deu o tiro, mas não acertou. Que alegria, ele. Que alegria, ele. Ah, você atirou? Tirou. Você acertou bonito, filho. Era dois, não era? Não era só essa. Eu falei, não, o Gustavo resolve lá. Vem pra cá um pouquinho. Não, pô. É que isso? Amarrou, né? Olha o porco ali. Viu? Viu? Vai sair lá embaixo, lá. Vai sair lá, vai sair lá. Correu. Viu? 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 Viu, Davos! Viu! Viu? Vai, H долларов. Vai, Davos! Vai, Davos! Aí Acertou até os badalos Olha, ficou tudo pintado A popa dele Pô, olha o tamanho da presa desse bicho Tamanho da presa Olha Aí, já foi quantos? Cinco já? É, cinco porcos, Rui Quatro cachaça e uma porca Tá com medo, marmita? Um roi aí em cima Eu clarei aqui, ó Nos meios aí, filho Nossa, mano, que paulada E aí 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 Para Para, 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 para Olha lá, olha lá Voltou, voltou Voltou, voltou Voltou para a feira Davis, Davis, dá a estrada, Davis Aqui, ó Lá vai na presa Na presa Nossa Na presa Nossa Vai 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 O que é isso? 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 Não, não, não Mais porco morto O que é isso? 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 Vai mais perto deles Ele fica por cima aí, gente O que é isso? 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 Pronto Pula aí Pula aí Ah, cagou o pro, mas muito de longe, não dá nem pra ver Quem que foi que tirou? Clarei ali Rôia, você pipocou, Rôia? Não, a arma caiu Não, quando eles correm DGzinho, é bonita a capota demais, né Toma aí, ó, picou, viu? Mais ou menos Não picou muito forte, não Essa tela tá levando de novo Né, pareadinho, encostadinho, ainda conversando Recolheu os porcos, né Esse aqui é o segundo porco que matou Acabamos de juntar o porco, mas... Deu uma cochilada, os porcos tá tudo empanzinado dentro das caminhonetes Uns dez porcos A energia acabou, a trai não carregou Vamos ali tomar um café da manhã pra ver se cria coragem Pagode, pagode, mas tá bonito, hein, negão? Olha o café da manhã do chefe Gustavo Esse povo não é fraco, não Ei, Rôia, desse modelinho você não viu ainda não, viu? Fala, o que que é? Fala aí, meu filho Eu não, você já... Quando eu dou um pedacinho de... Quando eu dou um pedacinho de picanha os cachorros, você acha ruim? Isso aqui não bate O Pizinho, última vez que eu dou uma butinada na costela dele Fala lá o que que ele fez com os cachorros Ele piou a faca na minha perna Ficou um pedacinho de carne os cachorros Agora você tá assando um boi inteiro pros cachorros Aí, vai dar pala dos cachorros aí Aí, hein, Rôia Essa caçada foi boa Ela deu uma pena Tá longe, tá longe sem pegar ser um caçador Aí, Gustavão Aí, você errou Essa pongadinha bruta, né? Aí, oito porquinhos muito Agradecer ao Fernando, né? Que tem que ter moral pra vir aqui, né? Não é qualquer um que vem, não Ainda vai parando, né? Tá cansado, filho Nossa, Deus Vai parando, ó Os oito porquinhos tá aí Caçada difícil, né? Espero que vocês tenham gostado Termal realmente é o que há, meu irmão Não tem como Não é minha praia pongada Mas Que vocês encontram pra vocês Termal é o que há pra caçada à noite Não tem nada igual Bão demais da conta Não é fácil de filmar e mostrar a caçada à noite Mas a caçada em si é diferente, tá, né? Tchau, tchau